Fala aí, galera doiderada! Tudo na paz? Tudo relax? Não sei se vocês já perceberam, vocês conhecem roça? Acontece uma coisa quando a gente tá indo pra roça, cara, você tá saindo da capital, aí você tá indo em direção à roça. Aí começa a acontecer uma coisa meio esquisita, assim, com a voz da gente, a gente vai fazendo assim, a gente vai caminhando em direção à roça, a voz vai fazendo assim, quando você chega e entra na primeira estrada de terra, a sua voz já tá falando assim, já, você já não consegue mais segurar esse negócio, você não sabe por que que tá acontecendo, que tá ficando com o pato, aí você chega na roça, já tá falando assim, tem um drive, rola um drive também, que é assim, as pessoas da roça, elas começam a falar assim, elas têm um drive pra cumprimentar, ela fala assim, ô, ô, D. Firmino, tem esses nomes esquisitos também, ô, D. Firmino, e aí, tudo bem com você? Aí a pessoa fala assim, opa, é um drive, que é assim, opa, e aí, tudo bem? Opa! E aí, sabe o que vai acontecendo? Que essa voz de pato aqui é horrorosa, é um negócio que você faz, não tem cor de cérebro, esse negócio, só que em inglês fica bonito, em inglês fica tudo bonito, é um negócio que você fala, cara, não é possível que alguém consiga cantar com essa voz aqui, essa é a voz da Billy Holiday, só que com a Billy Holiday em inglês fica bonito, se alguém for cantar assim em português, fica horroroso, olha só, opa, tudo bem com você? Fica horroroso, agora você pega, agora você pega assim, olha só, Billy Holiday aqui, assim, aita, Aita, Meu avô da roça! Opa! Beleza! Opa! Se inscreve no canal aí, cara! É bom! É bom! Dá um like nessa porrinha! Vou dar um like aqui! Vou dar um like!